Aniversário do Goiás. Em tempos de coronavírus, a festa foi solitária. Só o presidente. Uma comemoração diferente, infelizmente. Em anos anteriores, no dia 6 de abril, a gente observava que esse pátio estava repleto de colaboradores, de conselheiros, de sócios, comemorando esse dia tão especial para a gente, no dia 6 de abril. Hoje o Goiás completa 77 anos. O Goiás também promove o Aniversário Solidário, onde pessoas vão à sede do clube e podem doar cestas básicas, itens de higiene e álcool gel, numa parceria com a Central Única das Favelas. Além disso, o clube vai doar 77 cestas para famílias de pessoas que foram afetadas diretamente com a paralisação do futebol. Vários ambulantes, vários profissionais autônomos, que costumeiramente trabalham em dias de jogos, e muitos desses profissionais, eles sobrevivem daquilo. É quem vende o churrasquinho, quem vende a pipoca. E essas pessoas, infelizmente, elas não estão podendo ter o seu sustento. Goiás, 77 anos. Hino nacional. Hino do clube. Eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou vibrar. Bolo. O peito me doer. E o primeiro pedaço. Para você, torcedor Esmeraldino, sinta-se presenteado hoje. Infelizmente, a gente não está podendo comemorar do jeito que a gente gostaria de comemorar. Mas essa fatia é daquele membro mais importante que a gente tem aqui dentro, que é o nosso torcedor. Sinta-se presenteado.